É agora, maltinha, ao fim de dois anos, eu volto com o novo parceiro, o Forcisco teve, virou Brawl, criou a comunidade Brawl Tuga, e agora eu tive de substituí-lo por uma pessoa que me ensinou a jogar, né, Milkshake MC1233, eu estou o Sensei, ela é o Sensei, o Sensei, vais portugherar que tu vai brincar. O Sensei teve dois anos na Escócia e uma na Inglaterra, mas o inglês dele é tão fraco que nem, eu não posso falar inglês, mas, mas você não precisa de momento, meu amigo, você precisa de ganhar. Estás a gozar que, mal, começou o jogo e eu, fizeste uma Exponja na frente, o jogador já tinha uma Fireball. Puto, o gajo quer jogar assim ao Raybase, puto, puto, o gajo quer jogar mesmo ao Raybase, foi bonito. Foi bonito, mas não foi bonito. Não foi, é, foi bonito, mas não foi eu. Matei um, matei outro, não matei não. Matei. Porra, meu, tu justaste-te com uma pulga, só pode. Ou puto, sem querer andar para o lado, não importa. Consegues, eles não são muito difíceis, I guess. Caramba, eu estou aqui na base, eles têm de ir para roxar-te. Tenho de ir para roxar-te. Eu estou em cal, puto, com os gajo, puto. Eu estava atrás da base de Sheep, porque eles viram. Sai, 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 daqui. Agora não. Ai, foi quase. Tio, vou dar a ter a hard nesta agenda toda. Game era essa. Nós somos os primeiros a destruir. Não os segundos, porque os brancos já foram destruídos. Tem calma, respira, sensei, tu tem calma. Tu tens de lembrar dos anos da Escócia, puto. O que é que eles te ensinaram? Não me ensinaram a acalmar-me. Então voltamos aos anos que me estás agora a tê-los. Tens de respirar e manter a concentração. Já dizia a minha professora de Coraminha. Respirar para concentrar e bater foco. Qual é o teu foco? Qual é o nosso foco? Perder a partida. Estou a brincar. O nosso foco é tentar ganhar a partida. O meu foco agora é destruir os... Não. O meu foco é voltar para a base. O meu foco é... Adoro, o jogo trava todo. Mas eu vou quebrar a cama. Eu vou para... Eu sei o que sim. Ah, velho. Eu vou para a menina de secular neste momento. Porque... Puto. Oh my God. Puto. Tem calma. Essa afirmação foi muito extensiva, puto. Quem está a ver o vídeo? Se é que alguém vai ver. Essa afirmação é muito extensiva, puto. Principalmente... Eu que quero dizer. Só se os... Vocês têm problemas na hora. Não. Se tuís a obsidian. A dois segundos da partida. Têm problemas. Exatamente. Graves. E o Ava Pickaxe. E o Ava Dime Pickaxe. Não. Pois já não tem. Mas talvez eles não tenham... Pois eu também tenho. Carma. Eu só matei um e morri. E tu mataste... Tu mataste o outro. Não. Não mataste. Mataste. Puto. Sai daqui. Sai. Daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. E saiu, puto. Estão sempre a sair, puto. E eu sobrevivi. Bye bye. E eu rimei. Puto. Puto. Perdemos a cara. Estão à frente. Bem ao mesmo. Posso dizer. Pouco temos trap. Foi por um segundo, puto. Um milésimo de segundo. Puto. Tapaste? Tapei. Eu já pensei em dar na espada. Já não vou dar na espada. Vou ter de dar noutras coisas. Também dava para dar na espada. Agora que também estou a ver. Vou ter de dar na forge. Vou ter de dar na forge. É que estes gajos nos vão achar de novo. Tem má cara. Já tem picareta de lima. Vou ter de dar na forge. Para haver mais minérios. Para eu conseguir produzir mais. Quanto é que é um forte. Tipo. Aquelas torres. 24. 25 ou 24. Eles já estão a ver. Puto. Foge. Quem? Vai vai. Que eu tento destruir os rosa. Destrair. Não os destruir. Consegui. Puto. Nós temos dados feitos. Olha a nossa cama. Vê se não está aberta. É que eu tenho 3 fireballs. Acho que não. Não. Carago. Estou. Juro. Agora tem que ter de mim. E agora. 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 Estou em cima da base. Está aqui. Está aqui. Ai. Isso mesmo. Idiota. Sem moral. Vai adentro. Não. Eu precisava dos lamentos. Temos cada 2 diamantes. Para ver se conseguimos pôr. Ah. Eu vou dar na trap. Porque nós não temos trap. E que. É que. Tenho a trap de minerador. Porque tipo. Quantos é que temos diamantes? Um. Gastaste um. Ah. Então deixa. Eu vou pôr na espada já. Puto. Estão. Faz mal. Continuando. Eu corto o segundo. De fala. Anda cá. Anda cá. A merlesks. Merlesks. Para onde estás a ir? Merlex. Merlex. Não stress my friend. Você nunca estressa meu amigo. Sim meu amigo. Você me dá. E o armo. Milkshake. Milkshake. Eu tenho 16 esmeraldas. E 1 diamante. Bichas. E há mal. Não são 6. Eu queria meter-me contigo. Eu queria ver a tua reação. Ai. Eu disse de propósito. Ficaste todo feliz. Não são 7. Dá para pôr o beso. 6. Prosseguimos. Prosseguimos com o fim da família. Isto é family friendly. Não é family friendly. Isto é só para uma família. Só para várias. É a família dos Gama. Não. Não faz sentido. Não sei se é para fazer sentido. Eu acho que o Gama e o Tonomagama. Onde é que foram estas expulsões? Foram aqui perto. Estás na base? Estou. Quem é que estava? Mataste-te? Matei. Que explodiu. Acho que a ponte com ela. Não sei. Eu acho que ela morreu comigo. Estás na base deles. E ainda comprei pequena de diamante. Que para. Eu acho que nem certei a ponte. Pois não. Acho que ela. Pois eu matei. Então para aí. Estás a dizer que a feira. Pois nem se quer sair. Pois não. Ponte. Não. É mais ou menos isso. Ponte. Eu fiz as negras. Oh ponte. Estão a vir para aqui. Não. E ainda bem. Não os matos. Nem que eles. Ah não. Se tu tiveres diamantes. Eu vou morrer. Atenção. Há um sinal. Não ponte. Eu dropei antes de morrer. Achou. O Palerma. Consiguiu ficar. Ah. Vá câncer. My friend. Irade. Ele só está tipo bom dia. Espera aí. Nós nevemos. Puto ajuda-me para eu ver. A sério. Espera eu ajudo. Me ajudo Pedro. Não. Porquê. Adeus Pedro. Adeus. Ele é demasiado poderoso. Exatamente. Puto. 14 kills. 14 kills. É triste. Foi este o vídeo. Meus putos. Não é Pedro. Não é. Porra. Eu vou puxar de bola. Eu vou puxar de bola. E tu. Não. Estou preso no chão. Deixa eu dar. Eu estou preso no chão. Prontos. Eu vou ficar preso no chão. Para acabar. Não consigo. Prontos. Já demos contas. Que a maioria das pessoas. São pequenas. Então. A importância. É o coração. Não. Também das pessoas. As ruínas. Põe-te a bola. Para ficar incerto. Espera. Eu não consigo sair. Porra. Ah. Sente o porco. Oink oink. Sente aí. Para sentar. Porra. Espera. Puxa-me. Sentaste? Não. Ok. É isso. Porquinho da índia. Os anos da escócia. Não serviram para nada. É isso.